Tentou por cobertura, é ele o gol! E o gol! O contra-ataque parou lá dentro! Jogada perfeita, Tiagão! Recuperação de bola, transição rápida e finalização precisa. Um gol pra encher o treinador de orgulho. Que golaço! Já pode acabar a partida, Caio. Vamos desligar o jogo. Golaço de voleio, Tiago. Que lance maravilhoso! E vamos ver o gol por um outro ângulo. E aí